Bom, e nos últimos quatro anos você tem acompanhado aqui no TJ Goiás o andamento das obras do BRT. O maior corredor de transporte da região metropolitana sofre com os constantes atrasos e interrupções. Um dos trechos mais importantes passa pela Praça Cívica e a previsão de entrega é para o dia 20 de novembro. Será que fica pronto? Moradores, motoristas e pedestres que passam pela Praça Cívica em Goiânia reclamam do atraso das obras do corredor do BRT. Para você, a gente está vendo que você teve que desviar, agora que você vai para a rua, como é que vai ser para você andar aí? Não tem um cantinho ali, não tem mais calçada, como é que faz? Com certeza dificultou, mas poderia ter facilitado a passagem, só que a gente entende que é um pouco necessário. Mas de certa forma também te atrapalha, você que passa aqui sempre, pelo menos um pedacinho da calçada, podia ter deixado para você. Isso aí não deixa de atrapalhar não. Está horrível, porque isso aqui nunca tem fim, só teve começo, mas não tem fim. A gente queria que já terminasse, porque para ter mais facilidade do acesso para a gente. Em ritmo acelerado e com atraso de quase 100 dias nas obras do eixo do BRT Norte-Sul na Praça Cívica, a previsão é que as obras sejam entregues no próximo dia 20 de novembro. Quando a obra começou no dia 24 de julho, a previsão é que ela ficasse pronta em 75 dias. Mas não foi bem isso que aconteceu. E hoje, o que podemos ver por aqui, são máquinas trabalhando a todo vapor. Segundo o secretário municipal de infraestrutura, o atraso na obra aconteceu por causa das redes de esgoto da Saneago. Ambas passam por baixo da pista, onde está sendo feita a pavimentação para a circulação dos ônibus. É, porque aqui realmente tinha algumas ligações da Enio que atravessavam toda a pista. Então nós tivemos que substituir isso, descer, vamos dizer, remanejar, não substituir, remanejar, aprofundar mais para não ser afetado pelos nossos serviços. Então com isso tivemos que fazer caixas de passagem, atrapalhar um pouquinho, dutos para toda a fiação passar. E com isso nós tivemos aí um pequeno delay, um pequeno atraso nisso. Na região em torno da Praça Cívica, o que pode ser visto é um trânsito pesado. Além das obras que causam o estreitamento da pista, a construção causa transtornos para os motoristas que passam por aqui. Complicado, viu? Muito congestionamento e atrasa o nosso trabalho. Então muito complicada a situação. Vamos ver se agiliza isso aí o mais rápido possível, né? A previsão é dia 20, agora de novembro. Você acredita que fica pronto ou não? Eu acredito que não. Sinceramente, dessa forma aí que está, com certeza vai para o ano que vem. Ah, não acredito que sai não. Eu não acredito. Muito complicado. Você acredita que mais um tempo em vocês vão ter transtorno aqui pela região? Com certeza, com certeza. E como é que é para você, motorista? Ah, é complicado, é difícil. Tem dia que a gente pega aqui, o trânsito aqui está bem pesado. Mas, fazer o quê? A gente tem que ir, né? Tem que trabalhar, tem que andar. Ainda de acordo com o secretário de infraestrutura, apesar do período chuvoso, ele afirma que a obra vai ser concluída no prazo estipulado. Olha, a nossa... toda semana a gente tem uma reunião sobre essa obra, com o pessoal que executa e o pessoal que fiscaliza. E a última reunião que nós tivemos, essa semana, ficamos com, vamos dizer, dia 20, mais ou menos, de novembro, nós devemos estar terminando. Bom, a Saneago informou que algumas redes de esgotamento sanitário precisaram ser remanejadas e foi necessário rebaixar a rede de distribuição de água na Praça Cívica. Esses trabalhos foram realizados entre o final de julho e o início de agosto. Além disso, durante os serviços, muitas tubulações da companhia foram rompidas. A Saneago explicou que sempre que necessário, técnicos vão ao local para providenciar rapidamente os reparos. Já a N Distribuição Goiás informou que não houve nenhum atraso na realização das atividades e sua competência no local. A companhia esclarece que na região existem apenas ramais subterrâneos que são de responsabilidade da Prefeitura e dos clientes atendidos por esses pontos. Toda a mudança da rede na Praça Cívica foi realizada pela Prefeitura, tendo a Enel apenas realizado o desligamento programado do fornecimento de energia para a execução das atividades.